Esse vídeo mostra um pouco do nosso dia a dia na ADN Máquinas Fala galerinha, beleza? Bom, hoje a gente tá aqui no interior de São Paulo, na Opaq Nosso cliente Cliente que acabou adquirindo aí a nossa mascotinha E a gente veio fazer uma visita pra ele aqui hoje Conhecer um pouco a empresa dele e dar uma olhada aqui Olha a quantidade, isso porque sai paver todo dia Olha que perfeição Vou mostrar pra vocês, olha os acabamentos Todos Tudo perfeito Qualidade? ADN Máquinas Chama Fala galerinha, beleza? Hoje a gente tá carregando aqui uns equipamentos aqui Pra região do Mato Grosso Mato Grosso em peso Você tá louco Essa aqui é a primeira, tá? Primeira vai uma mascotinha e um desenformador Só vai começar a carregar aqui, ó Mais duas mascotinhas pro Mato Grosso Chama, pai! Obrigado por assistir este vídeo Se possível, deixa o like e seu comentário Dá-lhe mascotinha Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Tchau Tchau